A gente vai falar agora, sabe de quem? Do Vitor e da Raiane Moraes, que se casaram. O Vitor Pecoraro, você lembra dessa polêmica toda? Eu fiz um esquema pra tentar lembrar. É, anunciaram o casamento, na verdade, né? Não se casaram, eles anunciaram o casamento. Anunciaram, é. Não se casaram. Qual é a polêmica aí, Luísa? Eu fiz um esquema, mas talvez a Fábio explique melhor, né? Vamos ver. Fala, Fábio. Vai do seu esquema aí, eu complemento, porque não... Não, assim, é só um históricozinho aqui, explicando que assim, a Raiane... Raiane, peraí, não, desculpa, a Raiane não, né? A Renata Miller era casada, era... Tava há 13 anos com o Vitor, tinha duas filhas, e aí um dia uma amiga da Renata, se chama Silvia Goulart, contou pra Renata que o Vitor estava tendo um caso com uma moça chamada Raiane. E aí, né, o casamento acabou, e assim, assim que acabou, o Vitor já tava morando com a Raiane. Exatamente. Não, e assim, quando ainda teve essa polêmica aí de... Ah, não, a gente se separou e tudo mais, o Vitor ainda chegou a falar assim, não, eu ainda não tenho nada com a Raiane. Aí, de repente, já tava tendo alguma coisa. Ele falou, não, eu não vou começar a namorar com ela agora, assim que eu terminei, não, a gente vai ficar, né, só... E aí, do nada agora... Do nada não, né? Mas agora anunciaram o casamento, né, Fábio? Pois é, né, esse prezeite de Deus, né? Você sabe que, assim, o pior da história pra mim é que a Raiane era amiga da Renata. Meu Deus! Esse é o babado. Aí é que babado, tipo, de frequentar os mesmos... Não era amiga, assim, melhor amiga, mas conhecia, de frequentar os mesmos lugares, de cumprimentar, né? E aí você, né, tipo, dormindo com o inimigo, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Aí não dá. E os dois tão muito apaixonados. Aí não dá. Aí o Vitor I... O Vitor I falou que não tinha traído, depois ele assumiu que tinha traído, pediu perdão pra Renata. Aí a Renata perdoou. A fila da Renata já andou também. A Renata é maravilhosa, linda, já tá com outro cara. Porque... Vai um e vem 18. Homem é bom biscoito. É isso aí. É isso aí. Então vocês vão ficar isso. Graças a Deus, entendeu? Não presta, joga fora. Deus mandou a gente chamar o próximo. Então eu vou ficar ruim de chamar o próximo. Próximo. E é isso, é isso. Não tem que ficar com relacionamento falido, não. Ninguém. E aí, agora ele anunciou, apostou lá com alianças e que vai casar, né? Um presente de Deus à Rayane, né? Tomara que dê certo. Tomara, né? Tomara, tomara. Que ela realmente seja a mulher... Eu só quero lembrar, lembrar a Rayane. Coisa rápida, né? Assim, um conselho de amiga, que eu não sou amiga, eu nem conheço, inclusive. Mas se eu pudesse dar um conselho de mulher pra mulher. Querida, ele traiu a Renata com você. Pois é. Cuidado pra não trair você com outra pessoa. É esse o ponto. Um comportamento, né? Que é repetitivo. Exatamente. A gente tem que falar, Rayane, abra o olho, minha filha. Abra o olho. Não, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E não vem com esse papo que a Rayane é linda, porque ela realmente é linda, mas a Renata também é linda. As duas são lindas, exatamente. Então, tipo, não é porque você é linda que você não é traída, não, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, Rayane, casa, você gosta, você ama. É seu presente de Deus, tá ótimo. Mas dorme com o Pedro, corre com o Pedro, olho em Pedro, já disse, tá? Meu conselho pra você de graça. Arrasou, Fábio Oliveira, arrasando.